O que é que o seu número 11 pode fazer? Não, é por isso que eu sou o número 8! Que jogão! Interessante! Não, eu não tenho sexo de novo. Can't beat Cody? Questionável. Que é o me agora! Que jogam play Melee? Bro, eu looked at my fucking bank account yesterday and I was like, do I need to start doing like Uber? That literally went through my head. When did I block you? My reaction? I was kind of surprised because I did not expect them to rank me correctly. I expected them to rank me badly. So I was pleasantly surprised. So I... Play me. 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 oi 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 Kalindy, esse matchup é tão fácil quando você tec-chase. Eu tenho tudo isso, eu não gosto de meleiro. E não, eu estou quindo meleiro de novo. Oh, o Phantom Nerovast? Não, eu não me engano. Oh, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Eu não use Streamlabs Eu acho que eles são meus favoritos Sim O que é isso? 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 Então O que é isso? Apoio Something about that. Time song? Oh, cause it's 9-11 for you? Oh shoot. I did not realize that. No, wait, that's so funny. That's a great time. He's just gaming. He's just gaming. I'm so mature. I'm so mature. I got me a therapist. Tell me there's other men. I'm good. One night and I just want you. If I can't have you, no one should. I might. I might kill my-